Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Nessa aula, a gente vai aprender sobre as estratégias automatizadas. Quais são os tipos de estratégias que existem? Eu tentei deixar de uma forma onde você conseguisse entender de uma maneira muito simples e não esquecesse mais. Porque se a gente utilizar termos técnicos aqui, fica muito mais difícil de entender. Então, eu tento trabalhar de uma maneira mais simples, que também é eficiente. Tá legal? Então, estratégias automatizadas. Os caçadores, fazendeiros e surfistas. Já vamos entender o que é isso, né? Então, estratégia automatizada, como que funciona. Isso aqui vocês já sabem, né? Mas eu já deixei aqui como pauta também, porque a gente vai deixar esse material lá no nosso canal do Telegram. Inclusive, se você não está lá, no canal do Telegram, eu recomendo você entrar, porque tem todo o conteúdo lá em PDF, em prints, né? Que eu coloco aqui, que eu explico para vocês e coloco lá, tá? Então, é bem interessante. Então, eu deixei esse intuito aqui, foi realmente por conta disso. Mas a gente vai até pular, porque a gente já aprendeu na aula anterior, tá legal? Então, o caçador, que é uma estratégia... Opa, tenho que corrigir isso aqui, depois eu corrijo, tá? Estratégia de investimento agressiva. O fazendeiro, que é uma estratégia de investimento conservadora. E o surfista, né? Então, eu tentei assimilar o que é mais fácil para a pessoa entender, né? Que é o estrategiamento daquele que surfa uma tendência, tá legal? Então, as estratégias de automatizadas, a gente já sabe como que funciona, né? O caçador, estratégia automatizada agressiva, né? O que que é? Pessoal, estratégia automatizada agressiva, que é o caçador, é que ele fica procurando oportunidades durante o dia. Ele caça oportunidades. Isso, no day trade, é o chamado de trader e o de scalper, né? E aí tem o ultra scalper, né? Que é a pessoa mais scalper ainda. Eu já fui muito ultra scalper, né? Pegar pouquíssimos pontos. Hoje eu sou mais um, de repente, um scalper aí, né? Por exemplo, hoje mesmo, ó. Estão vendo? Estou negociando aqui, já ganhei 280 aqui. 280 aqui, são robôs diferentes. E aqui eu perdi um real, porque é um robô que tem filtro de notícia, né? E ele entrou aqui e já saiu fora, porque vai ter uma notícia daqui meia hora. Então, ele já antecipou e saiu fora do trade. Mas ele também deveria ter feito um lucro de, sei lá, uns 30 reais aqui nessa operação. Então, a gente é caçador. Eu estou caçando oportunidades durante o dia. Isso é um trader caçador. Então, o que que você é? Se você for operar day trade, entrar e sair no mesmo dia, você é um caçador. Tá legal? É a maneira assim que eu interpretei como a mais simples de você entender. A gente caça oportunidades durante o dia, através de indicadores. Então, eu deixei escrito aqui, a estratégia de caçador, né? Do caçador, é uma estratégia agressiva entre as estratégias automatizadas, né? Ela busca oportunidades de lucro rápido, né? Vocês viram ali, né? Não deu nem, entre um vídeo e outro que eu estou gravando aqui, não deu nem 15 minutos. Eu já fiz 600 reais, né? 580, 560 reais. Então, a gente busca lucro rápido mesmo. É exatamente isso, tá bom? Essa estratégia é baseada em análise técnica do mercado, que eu já ensinei para vocês lá no início, nos primeiros módulos, né? Usando indicadores como média móvel, oscilador, TICM7, né? Que é o nosso indicador, bandas de bólico para identificar os pontos de entrada e saída. No entanto, é importante lembrar que essa estratégia também envolve riscos elevados, né? Então, a gente sempre tem que ter um bom gerenciamento, né? Igual aqui, vocês viram aqui que a gente está bem gerenciadinha, tá vendo? Estou lucrando aqui, ó, 8 mil e pouco, 6 mil e pouco, aqui 705, ó. Já estamos recuperando aqui a perda de ontem, no caso, e assim que é, tá bom? Então, e olha que interessante, né? O nosso robô, ele tem filtro de notícia, um up a mais aí no robô. Esse filtro de notícia, ó, no caso desse aqui, ele identificou que tem uma notícia. Você pode ver que o mercado está lento, né? Quem entende do mercado, tá vendo, ó, tá vendo? Ele não está daquele jeito que a gente gosta. Ele está lento, ó. Isso significa o quê? Uma pré-notícia. Então, a gente já está se antecipando para isso. Então, é bem interessante aí, no caso, dos nossos robôs por conta disso, né? Então, realmente é assertivo isso daqui que a gente faz, né? Então, mas tem risco, tem muito risco mesmo. Então, tem que tomar cuidado aí com esse tipo de estratégia, ainda mais se você não sabe operar e não tem ciência, né, do operacional ali que você está colocando. Porque ele pode te dar, te dar, te dar, te dar dinheiro e, de repente, pum, ele te dá uma rasteira. Então, você tem que estar ciente do prejuízo máximo, tem que estar ciente do prejuízo médio, entendeu? Tem que estar ciente do lucro máximo, de quantas operações. A gente vai analisar tudo isso dentro das próximas aulas, tá bom? Então, o outro tipo de estratégia é o fazendeiro. O que é o fazendeiro? É aquele que, pô, ele planta e espera colher lá na frente. Demora, né? Não é no mesmo dia, ele não planta hoje e colhe hoje, né? Então, a estratégia de investimento conservadora. A estratégia do fazendeiro é mais conservadora e focada em investimento a longo prazo. Essa estratégia busca escolher bons resultados no futuro, comprando ativos que tenham um bom potencial de valorização. Para isso, a estratégia utiliza análise fundamentalistas, né? Que avaliam empresas e seu fundamento, né? Aquelas pessoas que, por exemplo, elas têm noção do como que está a saúde da empresa. E aí, em cima disso, você fala, poxa, vamos supor assim, uma analogia, eu já vou falar em ações, né? Que é mais fácil você entender. Imagina que você sabe que a saúde da Petrobras está boa, a saúde dela. Por quê? Porque entrou um novo gerente, porque entrou os novos lá, agora eles estão com uma tecnologia mais avançada de petróleo lá, para achar petróleo. E você sabe que a empresa, nos próximos anos, vai dar um boom. E aí, você vai lá e compra. Entendeu? Então, é nem basicamente isso. É exatamente isso que as pessoas fazem. Com base nisso, né? Você é meio que um fazendeiro. Você está plantando para colher lá na frente. E você continua plantando. O que é que continua plantando? Todos os meses aportando capital. Então, esse é o fazendeiro. O famoso fazendeiro. É aquele que, pô, estou aqui, estou plantando, vou continuar plantando e vou colher lá na frente. Esse é um tipo de investimento que também vale muito a pena. Tá bom? Então, para isso, a estratégia utiliza a análise fundamentalista, que avalia empresas em seus fundamentos financeiros. A ideia é encontrar empresas sólidas e com boas perspectivas de crescimento para investir e manter um período de longo prazo. Tá bom? E o surfista? O surfista pode ser feito de duas formas. Aquela do day trade, ele pega uma tendência e a do swing trade. O surfista pode ser tanto o fazendeiro quanto o caçador. Eles vão caçar oportunidades. A estratégia do surfista é baseada na tendência do mercado, buscando aproveitar as ondas de altas e baixa. Essa estratégia compra os ativos quando o mercado está em alta e vende quando está em baixa. Então, ele identifica uma tendência ou uma reversão de tendência. Tem muitos indicadores que mostram isso. Tá ok? E ele entra surfando ela toda. Ou seja, você pode fazer isso tanto no day trade quanto no swing trade. Porque é aquele famoso ditado, né? Por exemplo, você está aqui, você identificou que o mercado estava subindo, subindo, subindo. E você identificou que aqui teve uma reversão do preço. Você viu que aqui você fez um padrão de baixa. A gente falou sobre isso. Tocou num suporte ou numa resistência lá em cima, no caso, uma resistência. Ele foi, ele arrumou uma venda aqui e quer surfar toda essa tendência. Qual é o risco disso aqui voltar e continuar a subir? Esse é o risco que envolve, no caso, quem quer achar um topo e um fundo de uma tendência. Mas se ele acerta o lado, a tendência for grande, ele ganha um bom dinheiro. Tá bom? Mas tudo isso tem que ser gerenciado, tá? Então, esse é o surfista. Aquele que surfa realmente uma onda, tanto grande quanto pequena. Pequena a gente chama de intraday, né? Que é aquela no dia, né? Uma tendência, ele surfa a tendência do dia. E no swing trade ou no holder, que seria os fazendeiros, é aquela tendência que, poxa, lá no Covid ele comprou as ações, por exemplo, e está valorizando, está valorizando, está surfando essa onda aí de alta. Tá bom? Então, para identificar tendências do mercado, as estratégias utilizam análise técnica, observando gráficos e indicadores, como média móvel e linhas de suporte à resistência. Basicamente isso, tá bom? É o que a maioria faz, né? É importante lembrar que essas estratégias também envolvem riscos e exigem uma boa gestão de risco. Depois a gente vai falar sobre cada uma delas, mas eu já mostrei para vocês, né? O que faz cada uma dessas aí com análise técnica, né? Lá na aula de análise técnica, a gente falou sobre as entradas e saídas, os modelos, os ombro-cabeço-ombro, os pivôs, os pontos de entrada como martelo, spinning top, doji, enfim. Falei tudo sobre isso aí na aula de análise técnica. Só dá um pulinho lá e você vai assistir aí se você não lembrar, tá bom? Mas o surfista é aquele que pega o movimento e surfa uma tendência. Compra lá embaixo e deixa o mercado subir. Vende lá em cima e deixa o mercado cair. Tá ok? É bem assim. Escolhendo a estratégia certa para você. Isso aqui é um ponto muito interessante, porque muitas das vezes... Eu sei que todo mundo quer vir para o scalper, né? Quer vir para o caçador. Todo mundo quer. É a forma mais lucrativa, mas nem todo mundo tem pulmão para isso. Coração, emocional, envolve muito o teu emocional. De uma maneira assim que vocês não têm nem ideia. Você se descobre no mercado financeiro. Se você é um cagão, se você é um corajoso, se você é um ganancioso, se você é um medroso. O mercado mostra quem você é. Então, é aqui que você vai pensar que você é uma coisa, mas de repente você é outra. Tem muita gente que vem falar comigo. Ah, eu quero lucrar igual você faz. No day trade, sei o que tem. É um stop, o cara corre. Entendeu? Então, tipo, isso tudo é questão de você analisar na prática. Até você pode ser um caçador, você pode ser um fazendeiro e você pode ser um surfista. Porque o surfista faz as duas coisas, porém uma no dia e outra no longo prazo. Tá legal? Então, ao escolher uma estratégia automatizada, é importante considerar os seus objetivos de investimentos. Igual, eu tenho estratégia para um surfista, caçador. Um surfista no intraday eu não tenho. É raramente eu pegar ali, sei lá, 300, 400, 500 pontos no mini índice, por exemplo. É raro. Mas um caçador ali no day trade eu tenho, tá bom? Então, se você busca lucro rápido, uma estratégia agressiva pode ser adequada, né? Se você prefere investimento de longo prazo, uma estratégia mais conservadora pode ser a melhor. Também é importante lembrar que as estratégias automatizadas não são infalíveis e exigem monitoramento constante. Não é porque você tem um robô que você vai deixar esse negócio ali. Não, não, não. Tudo bem. É mais simples, tá vendo? Eu tô conversando com você aqui e o meu robô tá operando. Pronto. Não precisa estar ali na frente do computador olhando a todo momento, mas tem que cuidar. Não tem como. Tem que cuidar. Então, é preciso estar preparado para ajustar a estratégia conforme as condições do mercado. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você não tá no nosso canal do Telegram, aqui na descrição você vai clicar na parte da TQM7. Lá na parte da TQM7 você tem todos os nossos produtos. Lá embaixo tem o link do nosso grupo no Telegram, tá bom? É isso aí. Sucesso e bons trades. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.